Em batalha, o 26º Festival Junino começa com as boas-vindas das rainhas caipiras Mirim e da Juventude. A dança do boi Nossas Raízes, do ponto de cultura local, impressionou por conta da participação empolgada das crianças. Vocês estão aprendendo muita coisa lá no ponto de cultura, né? Sim! O que vocês estão aprendendo lá? A cultura do boi Nossas Raízes. É? Vocês estão aprendendo lá, né? Estamos. E aí, como é que vocês se organizaram? Me fala um pouco da cultura do boi, me fala. É, a minha tia aqui, socorro, Silvio, ela ajudou, chamou nós todos a levantar a cultura do boi. E o que que fala a cultura do boi? Do seu nome, do mestre Nuno Nato Paco Paco. É, não é? E vocês se apresentam para a comunidade? Sim. Vocês gostam? Gosto. O que que vocês mostram para a comunidade? A brincadeira de boi de verdade. Está com dois anos, nós temos o ponto de cultura. E nós procuramos sempre fazer encontro com eles, onde a gente faz conversa, fala da importância da cultura local. O PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, atende um número expressivo de crianças em batalha. E por força disso, se destacou nas apresentações. Trouxe crianças cantando no coral. Dançando músicas populares. E apresentando a dança do boi-bombar. Porque se é uma atividade como essa do festival, ou um espaço desse, a gente tem que estar aqui e tem que estar mostrando essas atividades nesse espaço. É uma oportunidade que a gente tem, não só do PET, como para o Jovem também, que vai ter atividades também. Então, é interessante que a gente faça um espaço desse trabalho que a gente faz. Por aqui, passou até mesmo o grupo de dança de rua. Essa juventude apresentou os hits musicais do momento, que empolgam a galera nas ondas do rádio e nos clipes da TV. Por aqui, a gente curte aqui em batalha. Bastante música eletrônica, entendeu? A gente resolveu colocar, mostrar também as artes nossas do funk. E também mostrar um pouco sobre a realidade do funk, né? Que o pessoal vive criticando o funk. E a gente está aqui para mostrar que o funk não é nada disso. A população que se acomoda como pode nas arquibancadas sabe bem da importância deste evento. Há 26 edições que o Festival Junino de Batalha não é só um espaço para as quadrinhas juninas. As mais diversas manifestações culturais passam por aqui e marcam este solo como um dos mais importantes do nosso estado para a apresentação da juventude no aspecto cultural. Com certeza, a valorização também da cultura, né? Dentro da UBOI, que no caso a gente está vendo os meninos trabalhando com o PET, né? Que é uma coisa dentro da escola. A escola, então, valoriza a cultura, então eles aprendem também a dar valor que a terra tem. E também as quadrilhas. Eu acho interessante porque é uma coisa nordestina, né? Que a gente gosta, a gente é daqui do Nordeste e aprecia muito. Gosto muito. É sempre bom porque está sempre participando de várias culturas e passa jornal. É importante também para a cidade. E aí vocês acabam conferindo aqui de perto toda a cultura, né? É, realmente. Aí tem várias competições de cultura que é muito importante para a cidade. Isso é bom para a juventude, para vocês? Isso é interessante? É, interessante. Por quê? Porque não tem explicação. É muito bom estar aqui compartilhando a alegria com o pessoal que está vendo. Realmente, em batalha, a cultura se apresenta nas suas mais diversas vertentes. Eu vou mais adiante. É do tradicional ao contemporâneo. Essa é a nossa cultura e nós queremos ver a sobrevivência da nossa cultura resistindo e mostrando para o nosso Estado e para fora do Estado aquilo que a gente produz aqui em matéria de cultura. Nós preparamos todos os anos esse cenário para que os nossos grupos culturais se apresentem com dignidade e a prova dessa dignidade é o público que para cá vem. É o público da nossa cidade e o público de fora que sabe da qualidade e da apresentação dos nossos grupos culturais. E é isso que nós incentivamos a cultura do nosso município, que seja cada vez mais mais forte. Por aqui existem ainda duas fortes representantes na apresentação das quadrilhas juninas, Caipiras do Dedila e Arraiá dos Matutos. Ambas disputam passo a passo a melhor colocação nos festivais da região, mas aqui na cidade é válida apenas a apresentação. Neste ano ímpar, o Festival Junino de Batalha, local do encontro de todas as culturas, é nosso par. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.